Amor Que quando vem o que venga já é ayer Que com os tempos não se joga, não inventa E eu me sinto que me duermo e vai começar o ayer Porque tu conviertes, inviertes, te diviertes, esa é a tua virtude Te ríes de os tempos e de sua magnitude E a mim me fazes olvidar o ayer Eu sou o comandante de tus passos elegantes E generando esse destino de tu boca e capitão E o que mais me asombra é que eu sei Não é de ti mais que apareces e te conviertes em lei Mas tu nome não esquece e é isso que há Eu não me atrevo a perguntar te Camino de rosas para quem sabe? Camino de rosas para quem sabe? Camino de estilos para quem é la tarde Camino despacia ver todo me asombre Depois dessa cita que aprende a tua nome Servia, 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 servia Soy o que foi mandante De losses elegantes Arena de teus destinos De tu boca e capital E o que mais me assombra é que eu ve Que quando tu apareces, niña, te convierta em lei Pero tu nome me olvida e é o que há Eu não me atrevo a perguntar de mim Dímelo, dímelo Camino de rosas, para que lo sabes Camino de espinas, para que lo sabes Camino de espinas, para que lo sabes Que todo me assombra é que eu te convierta em lei Camino de rosas, para que lo sabes Camino de espinas, para que lo sabes Camino de espinas, para que lo sabes Después de esta cita, me aprendo tu nombre Después de esta cita, me aprendo tu nombre Después de esta cita, me aprendo tu nombre Camino de espinas, para que lo sabes Camino de espinas, para que lo sabes egen o comparto tu nombre Camino de espinas, para que lo sabes Camino de espinas, para que lo sabes Queono, mi corazón, sé Queono, mi corazón, sé Camino de espinas, vamos Portal Bom, eu vou para este lado, fíjate Um tempo, depois eu vou para lá Bom Bom, vocês são das poucas coisas que me deixam sem palavras em minha vida Quando eu era muito pequeno, eu disse a minha mãe que eu queria dedicar a isso da música Primeiro me disse, criança, recolhe a mesa O primeiro que me disse Depois me disse que estava louco E depois me disse que a música, que isso de triunfar na música era uma utopia Eu anduve buscando, eu anduve buscando a melhor maneira de explicar o que era a utopia E encontrei uma forma que me gostou muito Dizia que a utopia é uma linha que está no horizonte E que segundo te vas acercando, se vai alejando Se te acercas cinco pasos, se aleja cinco pasos E se te acercas dez pasos, se aleja dez pasos Para isso serve a utopia Para caminar E agora, eu digo que não sei o que eu estou amanhã E agora eu digo uma coisa que me deixaram E agora eu digo que não sei o que eu vou ao lado Eu digo eu que eu sou eu Eu digo eu que eu sou eu E agora eu digo eu